Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF Vamos fazer uma espécie de react aqui, uma análise do conteúdo das 14 horas Chegou a sexta-feira, chegou bastante conteúdo da EA Eu não vi nada, então a gente vai ver em primeira mão aqui E antes de seguir com o vídeo, se você é novo, aproveita e se inscreve no canal Vem fazer parte da nossa família TNF Lembrando que a gente tem um grupo de trade VIP exclusivo É um lugar onde eu sempre passo as dicas para a galera, quais cartinhas comprar Quais cartinhas listar para vender, eu também estou avisando o preço que vocês podem estar vendendo algumas cartinhas Lembrando que o link está na descrição desse vídeo, para você entrar em contato comigo E a mensalidade é bem baratinha, R$12,00 apenas para ajudar a gente a manter o nosso canal ativo aqui galera Então já sabe, manda mensagem lá, TNF, quero participar do grupo VIP de trade Que eu explico melhor como que funciona, beleza manos? Na descrição do vídeo Bora para o vídeo então, galera Já começa aqui que dá para ver o seguinte Vini Júnior, 5 de drible, 5 de perna ruim, como a gente está vendo aqui Bruno Guimarães, 5 de drible e 3 de perna ruim Seria mais interessante que ele fosse 5 de perna ruim em vez de drible E o Rammels, cara, 5 de perna ruim, excelente E aqui nos Icons a gente tem Maldini com 5 de skill move Para que 5 estrelas de drible no Maldini, cara? Sabe? Melhor se fosse de perna ruim, sinceramente Eusébio, 5 de drible e 5 de perna ruim, vai ficar uma carta absurda Acredito eu que vai ser 5-5 a cartinha dele Assim também como o Kaká, também vai ser 5-5, vão ser jogadores bem caros no FIFA E cara, evento sensacional E aí, uma baita sacada para vender bastante packs aí Uma vez que a galera vai querer tirar esses jogadores Vai correr atrás desses jogadores de qualquer custo Não são jogadores baratos no mercado E muito difícil sair em pack Por isso que eles vão conseguir vender bastante pack aí Com o anúncio desse novo evento, tá? O time 2, na verdade, não é um novo evento Vamos dar uma olhadinha no que tem aqui nos objetivos, né? Para ver se é mais algum tokenzinho ou coisa parecida Vamos olhar tudo certinho aqui E já temos aqui o Rin Kapié Bom jogador, se não me engano, e pode ser lateral Deixa eu ver, 5 de perna ruim, 3 de drible, média, média Exatamente, dá para usar na lateral esquerda, tá? Aqui tem um tokenzinho também aqui para fazer o objetivo dele Dá para fazer no Squad Battles, no Semipro, né? Ou no Division Rivals, ou no FUT Champions também Interessante isso aí, ó Antes ela não colocava no FUT Champions Agora pode ser também Então, praticamente todo mundo vai conseguir pegar esse jogador A não ser que, claro, não utilize os jogadores da Bundesliga Porque ali tem que ser com pelo menos 4 jogadores da Bundesliga nos titulares, certo? Ainda assim, o melhor lugar para se fazer esse tipo de objetivo é no Squad Battles E é onde eu vou fazer provavelmente, né? E aqui tem assim, ó Marque 8 gols com os jogadores da Bundesliga Em partidas... Pode ser tudo na mesma até, né? Interessante isso aqui, galera Então a gente tem um token Pelo menos um token novo aqui, tá? E acabando o Rikapié Só vem 300 XP Essa Copa de Aniversário do FUT tem mais um tokenzinho também Mas aqui tem que jogar 4 partidas Não é questão de vencer Se jogar 8, você ganha 2 tokens Se você vencer 2, ganha mais 1 Então a gente tem 3 tokens possíveis aqui, né? Então no total, 4 tokens novos Então, mais uma coisa que aí colocou aí, né? Para aproveitar Hoje vem um login diário número 8 Que paga 2 jogadores 84 mais Que vale a pena vocês fazerem também Então bastante tokens aí, galera Pelo que a gente pode ver O resto aqui já tinha, né? Exatamente O do Marcos acho que aí não colocou nada Vamos dar uma olhadinha Copa de Prata, se é que tem alguma coisa Não dá para ver Está travando Enfim, seria isso aí de objetivo E aqui eles estão falando Celebra os 14 anos do FUT, né? Uma festa da nostalgia Que traz velhos prodígios E novos favoritos Com melhoria de 5 de drible ou de perna ruim Foi aquilo que eu falei, né, mano? Aqueles jogadores ali Nada mais é do que aquilo ali que eu falei E também eles vão mandar aí Todo dia aí, né? DME Com jogadores Ou de jogadores ou de Icon Todos os dias vai ter um DME diferente Comece a sua jornada De aniversário Com um pacote de aniversário Do FUT na loja E ganhe um jogador de 85 mais Por apenas 10 moedas Ou seja, 10 coins É o pack que todo mundo deve comprar Inclusive eu já vou comprar esse pack Ah, agora que eu me lembrei, mano Ainda não consigo comprar Porque eu tenho o Speak Player Enfim, eu vou deixar isso aqui Se vocês quiserem assistir Eu abrindo esse Speak Player Eu vou fazer a live depois desse vídeo Aqui eu faço a live Lá no canal Lives do TNF Só escrever no YouTube aí Lives do TNF E lá eu vou abrir esse Speak Player E vou abrir esse pack Na loja também de 10 coins Beleza? Vamos dar uma olhadinha Nos outros DMEs que tem aqui Saiu também no dia de hoje O Saka Que se eu não me engano Custa quase 100 mil moedas É... Assim, galera Existe uma cartinha dele Acho que até o mesmo overall Se eu não estou enganado Que custa entre 60 e 70 mil moedas No mercado Então A custo zero Talvez até valeria a pena Agora se tiver que gastar dinheiro Vale mais a pena você comprar no mercado Porque aquela lá você pode vender E ainda é mais barato do que o DME, né? Fica aí Nossa mini análise do Saka Jogador do mês Da Premier League Vencedor Saiu aqui o vencedor Simons Ou Simons, né? Chave Simons É... DME é baratinho Custando em torno de 36 mil moedas Saiu mais cedo também, né? Pediu um elenco 8x4 E um jogador da Holanda E vamos dar uma olhadinha na cartinha 4 de drible bacana Mas 3 de perna ruim Acaba estragando um pouco Alta média, né? Meio armador Pode ser um segundo volante também MC Porque ele tem uma defesa boa Quer dizer Parecia que tinha Mas não Noção defensiva muito baixa E o carrinho também Assim como o cabeceio Não é tão bom marcando Mas porém a combatividade 91 dele é muito boa Talvez com sombra Pode ser que ele fique uma cartinha interessante aí Lembrando que ele tem 99 de agilidade 97 de equilíbrio Como meio armador É só usar uma calibrada Que fica uma cartinha interessante também É óbvio que vai ser a minoria Que vai utilizar esse jogador Ou fazer o DME Porque a maioria não utiliza Time da Eredivisie Que seria um time, né? Da liga da Holanda Tá, manos? Vamos ver o que mais O cantei já tinha Christopher Mkunko aqui 7 DMEs, mano 5-5 Eu só acho que aí Poderia ter colocado ele Pelo menos com 90 de overall, né? Mas ainda assim A carta é muito boa Caçador nele É a melhor cartinha Para utilizar É... Boa agilidade e equilíbrio Fôlego bom Boas trades Mais 7 DMEs, mano Vamos ver 8, 3, 8, 5, 8, 6 2, 8, 6, 1, 8, 7, 1, 8, 8, 8 E 1, 8, 9 É... Não vai ser barato, mano Aqui nós estamos estimando em 350 650 650 700 800 Eu chuto aí próximo de 1 milhão, mano 1 milhão de coins É uma grana altíssima Quando você pode ir lá no mercado de transferência E comprar o Griezmann 8, 9 Por 600 mil moedas Que também é 5 de drible E 5 de perna ruim Se eu não estou enganado, né, manos? Então... Não sei até que ponto ele valeria essa grana toda Não é uma carta ruim É uma carta boa até Mas é carinho Então... Fica aí a nossa dica aí Vale a pena? Talvez, manos É... Escolha de Icon já tinha Retrospectiva também Tem mais um tokenzinho aqui, ó Fazendo Electro Prime Então já foi Uns 4 tokens no dia de hoje Se eu não estou perdido, né? Iobi já tinha Rashford já tinha Disassi já tinha E Antônio já tinha também Galera, eu acho que de novidade Seria isso aí Deixa eu ver se a EA lançou algum ídolo aqui Pra gente fazer algum DME Eu acho que seria isso aí, galera Acho que a gente conseguiu cobrir todo o conteúdo aí Se faltou algum Deixa nos comentários pra ajudar a gente Até que pouquinho nós vamos partir pra live Parece lá Que a gente também abre o pack da galera Quem tiver Play 4 e Play 5 A gente consegue abrir o pack do pessoal Tamo junto Um abração do TNF E deixa nos comentários O que achou desse time 2 Top ou não é top? Um abração, maninhos Fui!